O que é que a gente está a fazer? 5 zebras sobre 5, o António fica aí a partir de cima Estamos no meio dessa... Uma girafa aqui do lado esquerdo Girafas do lado esquerdo O que é que a gente está a fazer? O que é que a gente está a fazer? Se aí da frente é que está quieto Este início agora já era uma apitadela Olha, aquela já se irritou Dá uma ventana Aí a girafa, uma girafa Uma girafa, duas Três, pá Três Três Mas o que é que ela está a fazer com a cabeça? 4, 4, 3, 4 Como costumam estar assim? O que é que ela está a fazer? É que ela está a fazer com a cabeça?